Só briga, intriga, neguinho da Nilson Elas vai provocando até nós perder o juiz E talvez era isso que você queria Sem confiança querida, dois corpos vão se caminhar Nem pôs na balança o que eu fiz por você Na agenda do meu contato só tinha um e era você Aí DJ Rui, vou mandar pra ela, hein Mais ou menos assim, ó Vê se me erra, meu amor não é mais seu Aquele sentimento por você então morreu Ó, pode chorar que o sofrimento vai passar Mas se quiser sentar na pica, bebê, é só me ligar Então vai, vê se me erra, meu amor não é mais seu Aquele sentimento por você então morreu Ó, pode chorar que o sofrimento vai passar Mas se quiser sentar na pica, bebê, é só me ligar Então vai Só briga, intriga, neguinho da Nilson Elas vai provocando até nós perder o juiz E talvez era isso que você queria Sem confiança querida Dois corpos, não se caminha Nem pôs na balança O que eu fiz por você Na agenda do meu contato Só tinha um e era você Ai, J.Rui Vou mandar pra ela, hein Mais ou menos assim, ó Vê se me erra Meu amor, não é mais eu Aquele sentimento por você Então morreu Pode chorar que o sofrimento vai passar Mas se quiser sentar na pica Bebê, é só me ligar Então vai Vê se me erra Meu amor, não é mais eu Aquele sentimento por você Então morreu Pode chorar que o sofrimento vai passar Mas se quiser sentar na pica Bebê, é só me ligar Então vai Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tchau, tchau